Letícia Delícia Fim de semana chegou, ela já tá se preparando De blusinha e calça de enscolada, essa mulher tá chuteando Copo de uísque na mão, ela já chega calzando Todo mundo para pra ver essa mulher rebolando Letícia Delícia, topa o que vier Gostosa, fobosa, todo mundo quer Letícia Delícia, topa o que vier Gostosa, fobosa, todo mundo quer Fim de semana chegou, ela já tá se preparando De blusinha e calça de enscolada, essa mulher tá chuteando Copo de uísque na mão, ela já chega calzando Todo mundo para pra ver essa mulher rebolando Letícia Delícia, topa o que vier Gostosa, fobosa, todo mundo quer Letícia Delícia, topa o que vier Gostosa, fobosa, todo mundo quer Letícia Delícia, topa o que vier Gostosa, fobosa, todo mundo quer Letícia Delícia, topa o que vier Gostosa, fobosa, todo mundo quer A gente vai pra Nova Iorque Quando chegar, vamos pro norte E lá nós vamos, nós vamos, nós vamos por aí Vamos arrebentar lá no sertão do Piauí A gente vai pra Nova Iorque Quando chegar, vamos pro norte E lá nós vamos, nós vamos A fonte de Goaçu Alguém se incomodar, nós muda lá pro sul A gente vai pra Nova Iorque